Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Vamos lá, pessoal! Vamos para... para o unboxing do XD. É o primeiro álbum do XD que eu vejo, porque os outros singles tiveram álbuns, né? Eu não sei quais serão as diferenças dele pra esse aqui, mas eu estava vendo outro unboxing, como vocês viram, e aí eu vi que esse canal tinha. Então, por que não ver? Aproveitando, por favor, siga... Siga esse canal, porque se não fosse ele, a gente não estaria vendo esse unboxing, né? Até como uma forma da gente poder devolver essa possibilidade. Eu sempre deixo na descrição aqui os canais que a gente reage, então os vídeos, todos, todos, sempre deixo. Então, por favor, siga, siga pra até a pessoa não se sentir ofendida por a gente estar reagindo. Hoje em dia, conteúdo de react é normal, né? Todos os streamers grandes estão reagindo a coisas, os youtubers também. Só que, pra algumas pessoas, ainda é muito mal visto, como se você estivesse roubando conteúdo. Então, por favor, siga, siga, por favor. Vamos ver esse unboxing aqui. Ela vem da caixa, né? Vamos ajudar ela a abrir. Fazendo tudo. Né? Unboxing mesmo, né? Unboxing, tirando da caixa. Ó! Ih! Ih! O que que é isso? Ah, vem coisa, hein? Isso são vários produtos diferentes, né? Cadê? 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 O que que é isso aí? É uma bolsa, é uma bolsa. Ex-bag. Ex-bag. Cara, mas tá branco, né? É caro? É caro? Ela falou que é caro. É, pra gente é caro também. Ó o gato! Ai, ai, ai. Invade, invade, gato, invade! Caralho, mas tá branco. Tô ficando cego, pô. Usuários de Dark Mode. Ah, ah! É sempre divertido descobrir grupos dessa forma. O que? Eu primeiro ouvi a Estrela e depois eu fui atrás e ouvi... Tipee Toes. Pô, pior que diferente do que Pop Lovers, eu não consigo entender o que ela tá falando. Tore agora. Tôs e... Depois de Tipee Toes eu ouvi... Mascara. E... Left e Right. Então, isso é tudo que eles lançaram até agora. Vamos, vamos pra um boxe. Vamos pra um boxe. O que é isso? Três em card, hein? Ah, deve ter uns card mais foda-se dentro deles, né? Mas será que vai ter... Será que vai ter card tipo de K-Pop? Vamos saber como eles vão fazer. São duas versões, pelo visto, né? XG não é um grupo K-Pop. Eles não são um grupo J-Pop. Eles são um grupo global. Então eu ganhei essas versões. E... Esse aqui também é um grupo de K-Pop. sachê de sazão colorido. Parece camisinha demais. Ó, vocês param, hein? Último aviso. Para com essa porra. Para com isso aí, cara. Estão bobo. Ó a outra versão. Pô, esse parece ser mais stand-art, né? Caralho, bonito, né? Parece... Parece... Como... Um pão de pão com DNA e o que não, então... É interessante, é interessante. E... Põe isso na parte. Eu vou fazer o Lilo primeiro. Pô, pior que parece o Sazon mesmo. Porque ele é meio na diagonal, assim. Na diagonal não, né? Mas ele é mais estreitinho. Pô, isso é foda. Vocês são foda. Oh, sim. Então eu vou tirar... É, eu já tinha visto por alto, assim, os álbuns do... 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 Do XG. E aí eu vi que era mais quadradinho, assim, né? Inclusive, no próprio doc do XG, que a gente tem o react completo no canal, Elas... Elas dão o álbum para a Rikaru. A Rikaru fica folheando, né? O Rikaru dá o álbum do Kepler para elas. E é um álbum assim. Cara, tu tá tirando as coisas, dá onde? É muito parecido. Então é muito, muito parecido. Ok. Ela acabou de falar isso. Ela pegou o álbum de Shooting Star e falou que é parecido, viu? Vamos ver com esse. Não estou tomando o meu tempo hoje. Os dois singles são todos assim. Então esse é o primeiro. Parece bonito. Cara, eu tô muito foda do XG, também. E todas as suas canções estão em inglês, então é sempre muito fácil para eu seguir e cantar junto, também. Oh, espera um minuto. Bonito. Bonito. Ok, vamos ver. Se eu entrar nisso, eu também. Eu não sei... Eu não sei como... Eu posso apenas puxar... Você ouve as vozes? Ah, é o Miss Vivi. É aqui com o KitKat. Ela está na cor do centro, você ouve as vozes? Você ouve as vozes? Ah, não. Ela abriu ali e puxou. Entendi. É ela, é ela. Oh. Oh, meio fosco, né? Oh, backwards, backwards. It's not a good idea, but that's the back of... Uh-oh. It's not focusing because of the stuff. There you go. It says, uh... Oh, yeah. Heisono, X-Gene, Girl Giving, TGIF. It actually says, thank God I'm flying. I heard that one and I heard you saw a new dance. So I've been hearing these songs individually because they were releasing them one by one. Except for... Ela não falou a... 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 Abreviação, não, pelo nome. That one just came out with this phrase, so... Cara, ele vai ficando menor. Cara, ele tá se desmontando. Uh... 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 We got it. Uh... Nice. Uh... Uh... I also have a code for the chat. Um álbum, né? Com fotos, que coisa linda. Hmm... Let's go to the... Photo book. Caralho, mas... Vai tirando as coisas, ele foi se desmontando, né? Oh, óbvio. Eu tô vendo uma cidadinha. Uh... Uh... Ah, adesivo. Sim, eles sempre fazem stickers com a sua própria. Ah, tem um photocard ali, tá? Going through the photo book. Eu achei que era tão criativo, sabe? Eles, como... Like, assim, são tão... Pô, a estética desse álbum aí... Pô, dá pra brincar pra caralho, né? Tipo, os conceitos são muito interessantes. Tem um monte de coisa, mano, que elas fizeram diferente. Eu também quero reclamar outros grupos, sabe? Além do meu grupo principal, mas é meio difícil pra mim mesmo fazer isso, sabe? Eu quero esse grupo, e eu quero reclamar esse grupo, mas eu tenho meu grupo principal, e eu só debate... Te entendo, mas tu tá reclamando que o XD é caro. Porra, os álbuns de Kpop pra gente é tão caro que não dá nem pra comprar, tá ligado? Então eu só fico no meu favorito mesmo. Queria eu ter esse... Ah, nossa, eu tenho dificuldade de colecionar o meu favorito, porque já é muita coisa, mas eu não consigo me controlar e comprei outros álbuns. Mas eu queria ter esse problema. Eu não queria colecionar o Lina também, mas eu... Nenhuma possibilidade. É uma possibilidade, então eu sou meio desculpa, mas eu ainda suporto o Lina, mas eu sou um grande fã do Lina. Lina é sempre... Lina é sempre... Lina é sempre... Desculpa pelo ramblinho, mas sim... Uh... Eu ainda não me conheço... Com... Um... Names dos membros. Eu sei o nome deles, mas eu só não sei quem é quem ainda. Eu só estou ouvindo a música. É bonita, é bonita. Eu não reconheço a Harvey, aqui ela está. E uma página transparente! Não, não é transparente não. A iluminação me causou essa impressão. É futurista. Achei que era que nem no álbum do Zero Base One que tinha uma página transparente. Eu não sei o que é o conceito deles, mas é futurista. Muito legal. Uh! Uh! Foi o código de Morse? Interessante. Interessante. Tô só escaralhando, mas é caro mesmo. Eu gosto dessa foto. Eu gosto dessa foto também. É no wallpaper da... A... 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 Oh meu Deus! Eu nem quero... Essas roupas de Girl Gang eu acho muito pico. Increase esse álbum. Essa foto é tão bonita. Oh meu Deus! Não ficou estranha essa página da dupla. Olha só essa. Olha como bonita. Ah, não ficou esquisito. Ficou bom. Uh! Isso é mais escuro. Isso é escuro. Pior que esse álbum tem várias coisas que eu não curto tanto. Que é... Página dupla. Por exemplo, essa página dupla aqui tu já não consegue ver as membros ali do meio. Mas eu acho suave. Porque é tipo uma câmera. Então cara, não atrapalha nada. Tá ligado? Então tá maneiro. É... É... As garotas nem são em HD ali. Justamente pelo conceito. Ele tem... Enfim. É... Ele tem página dupla, né? Ele tem página na horizontal. Ele tem página dupla na horizontal. Eu acho... Uma pica maior ainda. Mas... Tudo bem. Não ficou... Não tornou álbum feio por conta disso não. Acho suave. Uh! Esse é o código Morse. Esse é o código Morse. Isso é o código Morse. Boa. É o fã do Selby a gente fica maluco com esses... Com esses... Com esses códigos Morse, né? Ele já vai ficando... Tem que dizer se fraco. Isso é o código Morse. Isso é o código Morse. Boa. Boa. Uh! We got the flag. Eu amo o... Um... The tattoo effect on their faces. É muito bonito também. Inata visual. Um... 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 I'm trying to... Open my album. But I guess somebody came. Hold on. Let me see really quick. Put this right here. To hold the space... Uh... isso foi lá gente como eu uma live bonito, bonito essa foto e aqui mais Girl Gang que é do caralho esse ensai também eu sinto que na standart vai ter uma parada mais New Dance é bonito, é bonito tô curioso pras inclusions será que teremos fotos da Harvey Banguela? pô cara uma pessoa chegou no meu vídeo do react puppet show e falou nossa a menina parece que tá Banguela o que é cara? é intenção mano elas parecerem bonecas tá ligado? sei lá não imaginei que tava virando comentário sobre isso não ah isso chamou zero minha atenção mano é muito legal é muito legal é que diz se formar com a XG sim, se formar com a XG X goes up here se formar com a XG se formar com a XG se formar com a XG e aí um 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 Cooool Baneiro Eu sinceramente acho que prefiro as lyrics distribuídas nas páginas Mas assim, tudo bem também Tipo, o que eles cantam? Eu realmente gosto da música XG Sim, alphas O fandom também é chamado alphas Como um logo de wolf Então, aqui é um postcard E as garotas E as garotas sobre um Dome de luz Aqui é um CD É tão legal, olha isso E o que eu pensava Esse cara que está com eles é realmente o seu manager Todo mundo sempre diz que esse é o boss Mas não é o seu boss, é o seu manager Ele realmente conhece eles também Eu realmente conheço eles também Simon realmente estava em um grupo chamado Dalmatian Eu realmente conheço eles também Eu realmente conheço ele também Mas sim, ele não é o O boss Ele é apenas o manager Ah, ele é um chef também Eu acho Sei lá também E aqui é outro Aqui é um Código Para conversar com os membros Ah! Ah! Isso é só para o site Ok Mas o código está aqui Então eu não vou mostrar isso Mas sim E aqui é o back Olha? Alphas E aí, vem coisa para caramba O fã club Isso é um tatu Isso é um tatu Você pode ver Você pode aplicar Pô, maneiro Nunca faria Mas maneiro Eu sei que isso é um tatu Tudo em japonês Tem que guardar Maneiro Maneiro Elas estavam com umas na barriga assim né Tipo no MV Pô achei maneiro Essa pergunta será respondida por mim Quarta-feira que vem Dia 10 Dia 10? Dia 4 Dia 4 do 10 Tá? Às 7 e meia da noite nesta live No Youtube do Lab Coreia Nós discutiremos O XD é K-Pop? Não é? Outros grupos que estão surgindo São K-Pop? Não é? Discussão ficará difícil Se você chegar atrasado pra essa discussão Participe da live, tá? Ao vivo é sempre melhor Mas se você chegar atrasado Tá disponível o VOD Lá no canal do Lab L-A-B Coreia com K Beleza? Ela tá muito feliz? Ela tá Ótimo Eu quero ver o fotocad Vira o fotocad Vira 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 Ah é Não gostei tanto não Ah ele é uma selfie sim Ele é uma selfie Tá ligado? Ela tá até fazendo um coraçãozinho assim né É que de primeiro eu achei que era uma foto E não uma selfie Mas é uma selfie Não fotocad que eu achei lindo Tô curioso com o outro álbum Eu acho que esse é o Harvey Eu acredito Esse é o Harvey, não é? Eu acredito Eu espero que ele seja Correia se eu estou errado Mas por favor me diga Se é o Harvey Agora pra guardar é coisa hein 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 Oh meu Deus Isso é Tinha musica Except for Harvey Eu acho que é coconut também É melhor deixar lá embaixo Júlia Não? Era melhor deixar lá embaixo É muita coisinha É muita detalhezinha É muita detalhezinha Por favor se senta Beleza Então esse é o meu card Para a versão azul Purple version Tem outras versões? Foi exatamente essa pergunta Que vocês fizeram Cara, eu não sei se tem aqui Se eu vou achar com facilidade Mas deixa eu dar uma procurada Rapidinha Qual é o nome do grupo? Do grupo não O nome do grupo é sacanagem New DNA Cara, parece que não, mano Parece que é essa purple version mesmo E a versão que ela vai abrir agora Cara, tem os fanmades, cara Do XG Claro que tem fanmades do XG, né Ah, mas bonitinho, tá Legalzinho Não sei se é aqui, né Enfim, vou só viajando Cadê aquela loja que a gente viu os 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 unboxings Cara, sério, eu tô querendo comprar uns fanmades lá Porque parece legal Eles não vendem Não vendem fanmades do XG, não PopCloud K-Pop Aí, ó Cadê a PopCloud? Tô me perdendo já nesse react, né PopCloud Twice Vai Não tá aparecendo a loja Ah, deixa quieto Mas eles fazem um fanmades bem interessante, mano Bem interessante mesmo Não tô achando agora Não vou enlouquecer por causa disso agora, não Ok, so now This is gonna take forever If I don't hurry now This is going to be taking me Like, how many hours to upload Oh my gosh Let's get through this White version Let's do this Keep playing with it Get some more water Don't tell me it has a sticker It has a sticker I hate it I don't want to I don't want to Mas é porque o álbum é que nem Que nem aquele Ah, ela tira uma sleeve também, ó Viram? Bonito The same thing É igual É igual, mas diferente Vocês gostam de álbum de caixa? Eu acho interessante Esse bem mais bonito que o anterior, hein Pelo menos a parte de fora Saúde! Eu acho que é bom, não acho que é bom? Oh, is this the photobook? Wow, wow, wow Oh my gosh, codes, 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 codes Não, codes, codes, codes Eu tenho os hidrocodes, eu tenho os hidrocodes Então eu tenho dois codos aqui? Yikes, dois codos Então eu vou colocar isso aqui Então Vamos lá Vamos lá Olha os adesivos Olha os adesivos Parece ter muita paz Ah, eu vou gostar mais desse, cara Esse parece bonitinho Ele é horizontal também, mano Júria This is coconut This is coconut Ela não sabe o nome das meninas, cara And that's There's also Hinata That's Harvey, I think Is this? Is that Harvey? I don't know I don't know yet Oh, I know this Is that Hinata? Não, essa não é Hinata Mas a Júria, eu me perdi no nome até recentemente Você acertou a Nildense? Cara, eu acho que não Pior que eu acho que eu não acertei não Isso é Nildense? Olha lá Eu acho que isso não é nada, não é nenhuma MV As cores remetem a Nildense, mas eu não lembro delas com essas unhas Em Nildense É pós-crédito Nildense? Perfeito Não lembro não Ela falou que sabe os nomes, mas não sabe Ela tá confundindo ainda Muito fofo Espera um minuto Isso não foi Espera um minuto Isso não foi Espera, espera, espera Deixa eu ver Foi aquele plástico Nossa, tem o plástico que eu falei Caralho, eu previ Sim Tá cagado Brincadeira Não, pô Alguns álbuns estão vindo com esse plástico Eu acho mó bonito Depois que eu vi o primeiro Eu tô vendo vários Oh meu Deus Oh meu Deus Deixa eu ver Olha Oh meu Deus, é tão bonito Eu amo isso Pô, eu gostei bem mais desse Eu acho que isso é da MV, não é? Eu não sei nem ver Eu não sei nem ver Alguém prefere a versão roxa, então? Esse é Coco, né? E esse é Harvey Então, agora Esse é Júlia Júlia Eu acho que sim E a esquerda, Júlia Renata é de rosa Renata foi blonda a última vez E a Estrela de Estrela Sim Sim Então, eu acho que Júlia Renata Não é? Júlia Renata é de rosa E eu errei Não é... Não é... Eu chamei a Xisa de Júrin De Júri Quer dizer, a Júri... Ó Xisa, Júrin Júria Xisa, Júrin, Júria Rucona, Maya, Renata e Harvey Ali em cima, né? Júlia Renata é de rosa Júlia Júlia Eu amo os outros álbuns Olha o que divertido é Eu quero usar coisas assim Obrigada por isso Mas eu também O famoso trio do abalo tem um lugar no meu coração Nos nossos Parece um terreno Espera Eu não sei o que Eu não sei o que Isso é Júria? O que é pronunciado? Júria Não... E aí tem Júria e Júria Aqui tem júria Aqui tem júria Aqui tem júria Eu gosto... Eu acho que minha bairro vai ser a Júria Pelo documentário É... Jack É que, cara, precisa de muito tempo Não sei se você viu Tá? Mas, pô, veja o documentário Veja o documentário Veja o documentário É bom E é difícil sair... 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 Sair do dock sem... Sem uma baia, mano Vai conhecer todas elas Legal Vai conhecer legal No... No comments They all look so pretty Oh my gosh Oh, I love all their outfits I want those outfits I want them too I wanna find those cute outfits And wear them I love all the colors I love it, I love it Oh, look at coconuts Her cute purple nails Wait, are they purple or silver? I don't know But they look pretty I love the color gradient On the picture Oh, look at the ring It's a blue It's pretty It's pretty Wow, wow, wow Look how pretty the members are Oh my gosh É bonito É bonito É bonito esse algo Look at the cute little sparkles A ave é muito, muito à frente do seu tempo I love these outfits They're giving me ideas To dress up I never dress up And... This is so cool I know it's for content But I... It's so pretty, Amy Look All their outfits They're all like Yeah, they're all... Pretty And beautiful Concepts A página horizontal Dá mais espaço Pro designer Brincar, né? Com essas paradinhas assim E fica bonito Com esses espaços azuis Yes, yes, yes Look at So pretty Wow Okay For now Make your little Little Stickies Wow So pretty I think that's Hinata I'm not sure No This could be Hinata No This could be Hinata This is Hinata I think Really? Fui Acertou Porra Vamos te levar o prêmio pra ela Help I... I know their names But I don't even know What name goes to what base Is what I'm saying I only can recognize Coconut and Harvey I think... Isn't Coconut the youngest too? I think she's the youngest I think she's the youngest Yeah The youngest member Wow Uh... 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 I'm actually happy I got two pretty albums And two stickers And... These are really... These are really... Oh... 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 Look... Look how pretty Come on, other companies Do that That's really pretty So... You call it cocky I call it Drew No me lembro Oh my god Uh... I know... I've got to be careful Because there is... There is a code in here Se um dia a Renata pintar o cabelo de preto Then... I will give you that apparate I'm going to dance But alone It's impossible to be the... No... We've never seen Rose morena Despite when she wanted to be morena So... I don't think we see her as soon as soon as we can see it But... But I would also It'd be a strange I don't... For code Where are you from? Where are you from? But... To the ticket also has the code No I want to drop this There are codes behind Ok... Oh my god I'm pulling them to the side Because of the codes Então, nem no debut a Renata tava morena não, tá, Jaque? Nem no debut. Ela tá loura desde sempre. É que no doc ela tá morena. No doc ela pintou, mas agora voltou pro natural. O loiro. Aqui é o grupo de cartão, o postcard. E esse aqui também... Oh, eles me dão dois títulos. Ok, eu ganhei dois títulos. Eu ganhei dois títulos. E aqui é o outro tátuo. Mais uma tatuagem. Essa é a lyrics. Bem parecida, espelhada, o álbum, né? A versão anterior. Mas eu gostei bem mais dessa aqui. Mas é conceito, é questão de conceito. Deixa eu te falar. São duas versões. Parece que a versão menor é uma digipeque, né? E essa versão maior é a principal. Mas eu diria que são duas versões iguais. Tirando o tamanho, elas são idênticas umas às outras. Tem os mesmos tipos de inclusões do mesmo tipo de inclusão. O que muda são os conceitos e uma horizontal, né? Entenderam o que eu quis dizer? Foi claro. São duas versões iguais. Uma versão de um tipo e outra de outro tipo. Mas eu gostei bem mais dessa aqui. A outra... Pô, eu venho carregando essa crítica, tá? Pô, a outra eu achei muito escura, mano. Não me agradou tanto, não. E o fotocard? E o fotocard? E o fotocard? Pô, esse eu achei bonito, cara. Esse eu achei bonito, legal. Timer. Nossa, esse é bonito. Alright. Me dá. Pô, me dá. Pô, é bonito. É a Júria. Bonito. É a Júria. Mas eu também buguei por muito tempo nesse Júri em Júria. Júri. Júri. Júri em Júria. Eu quero pegar isso, porque... Espera, eu preciso isso. Eu preciso isso. Eu não acho... Ela não vai... Ela não vai conseguir. Chisa? Peguei a Chisa? Cara, é a Chisa? É a Chisa, não é a Júria, mano. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. E eu não posso zoar ela. Porque eu tô na merda também. Eu acho que eu ganhei a Chisa. É a Chisa. Ela tá melhor que eu. Vai brincando. Vai brincando. Vai brincando. Não, não, não. Eu estou muito desculpa. Como eu disse, eu não sou familiar. Então, por favor, por favor, por favor. Diga-me quem eu ganhei. Espera. E esse é glossário. Esse é glossário. Esse é glossário. Esse é matte. Tá terminado? Pô, ontem o Matheus me chamou pra um x1 no LOL. Eu falei, vem seu merda! E perdi. Um público lá no Discord. Tava tendo votações caralho pra ver quem ia ganhar. Uma humilhação. Esse é glossário. Estou sempre a ser superado. Eu amo máscara. Você sabe, máscara é uma das minhas favoritas. Piquete. Oh, meu Deus! Ela continua caindo. Eu estou tentando colocar... Oh, meu Deus! Aí ela vai de novo. Pode, por favor? Eu ia perguntar pra você porque a Júria tá de peruca. Ok. Olha isso. Não... Estou em lá. Por favor, não caia. Porque eu estou tentando colocar você em... Oh, não. Ela vai abrir a bolsa? Eu quero que ela abra aqueles negócios ali. É, abre... Abre o sachê de Sazon, segundo o chat. Oh, ela é cuidadosa abrindo as coisas, hein? Eu aprecio isso. Pô, muito difícil eu gostar dessa porra, hein? Porque é um formato diferente. Tô tentando ficar cuidadosa. Oh, meu Deus! Eu não quero tirar o card. Desculpa, eu vou cuidar dela. Dá ajuda, dá ajuda. G! 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 Caralho, mais difícil, hein? Ultra proteção. Que isso, família? Eu gosto desse, porque olha, parece que eles estão atingindo Star Wars. Pô, parece um fotocard. Parece ter o tamanho de fotocard. Tem um quadro holográfico com a atingindo Star Wars. Uh, que bonito! Pô, que isso, família? Não. Ah, duas x's pra ela. Pô, muito forte. Eu não sei quem eu ganhei. Cara, bonito, tá? Definitivamente, sim. Você sabe, eu tenho diferentes membros, parece que é tão incrível para mim. Ai, Jump Scare. Júri. Ah. Júri. Pô, esses eu não gostei tanto, tá legal? Ele tem a mesma vibe do outro. Ele é mais... Eu preferi bem mais os da versão branca. Uh, isso é bonito. Bem mais. Ah, bonito esse negocinho de botar o fotocard dentro, tá? Isso seriam pobs? Credito que sim, né? Cara, não sei, velho. Pera aí, deixa eu... Cara, não sei, mano. Eu vou ficar te devendo essa resposta. Vou procurar aqui, vou demorar um pouco. Vou procurar. Então, é que não é concept, tá, Nayeon? Pipe, não é concept, mano. Porque isso é uma selfie. Só que é uma selfie que parece mais uma concept do que uma selfie. Então, simplesmente... Não gostei tanto, prefiro a outra, tá legal? Você nem dá a desculpa de ser concept. Eu também. Prefiro bem mais selfie do que um... Que é o link que tu tem aí, manda aí. Eu tô procurando aqui. Tá ligado? Meio carinho o álbum, mano. Ó, mini álbum, versão... Cadê? 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 Componentes... Tem aqui? Será que aqui é melhor? Ó, fotobook. Ó, tudo que vem aqui dela. Ó. A bag, bonito a bag, tá? Trading card. Ah, isso aqui veio... Porra, isso aqui é exclusivo também. Vem fora. Que doideira. Que doideira. Que doideira. Ó, os trading cards aqui. Ah, são pobs, hein? Ex de Oficial Shop. Amazon.com. Amazon.com.j Cara, eu tenho uma esperança de que a Amazon BR vendesse, mas não vende não, mano. Não vende nem fudendo. K-Town4U. Lonson. Make Star. Moo. Tower Records. Weverse Shop. Others. Pô, eles chamam de trading cards os fotocards, cara. Ah, tá lá. Um de sete. Vem pouco fotocard, hein? Mas tá valendo. O álbum vem um fotocard só. Esse segundo é um extra. É pobre, como você disse. O que vem são essas coisas aqui, ó. É um trading card, um tattoo seeker, um postcard, um lyric page. Um paper, um CD, um photobook, um logo sticker e um X de New DNA Showcase em Japan, né? Que ela mostrou ali pra gente. Esse é da versão roxa, né? A versão branca. Vem a mesma coisa. Como eu disse, é espelhado, chat. Como eu disse, é espelhado, tá legal? A diferença é o tamanho, só. Bonita essa apresentação, tá? Bem bonito, mano. Ah, gostei. Tá aprovado, mano. Tá aprovado. Sinceramente, mandaram bem no primeiro álbum. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto. Tchau.